Olá meu povo, eu vou começar um vídeo e vou tirar esse pano daqui, vou pôr outro. Bom, você ainda não se inscreveu no nosso canal? Pois eu peço a você, encarecidamente, com todo carinho, com todo amor que eu sinto por você, um cheiro pra você. Se inscreva, por favor, só peca um like, comente e compartilhe. Hoje eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um almoço, porque vêm umas pessoas especiais aqui. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes. Aí eu tô pensando se eu ponho hoje e amanhã ou segunda e terça. Hoje é sábado, gente. Hoje é sábado, dia 23, né? Dia abril. Olha, vou pôr esse pano aqui. Gente, eu quero tanto bem esse pano. Foi dos primeiros que veio pra mim. Esse veio de Minas Gerais. História de uma visa nova. Então, gente, na minha comida que eu vou fazer hoje, eu não vou dizer a vocês o que é. Aí eu vou fazer o primeiro, a primeira parte, e depois na segunda parte vocês vão ver o prato feito e os meus convidados de honra que eu vou receber hoje. Olha, na minha comida eu vou usar azeitonas. Talvez essas aqui tudo. Aquelas já são as pretas. Ô, gente, mas menina andaram comendo minhas azeitonas. Por quê? E vou nem... Eu não comi não. Você balançou a cabeça. Porque essas são inteiras, as adultas são fatiadas. Ah, tá certo. Tem uma conversa pra tudo. Aí eu vou usar alho. Eu vou usar cebola. Talvez eu pego mais uma cebola. Esses dois tomatinhos, sem vergonha. Porque olha o tamanzinho. Pequenininho, né? Pimentão. Coentro. Vou usar carne moída. E vou usar um peito de frango. Lembra, gente, que eu fiz um frango esses dias aí? E eu tirei o peito e guardei? Né? A tintela do frango guardei. Então, hoje eu cozinhei ele. E vou fazer. Agora vocês... Diga aí, o que vocês acham? O que é que vocês acham que eu vou fazer? Surpresa! É. O que será? Gente, quem tá segurando o celular é Ivoneide. Olá, pessoal. E sim, como é que você anda, Ivoneide? Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente... Bora lá, né? Vamos lá. Será que vocês vão adivinhar o que é? Ah, gente, deixa eu dizer. Você que ainda não bebeu sua água hoje, beba. Oi, beba pra ficar com a pele bem bonita, pra ficar cheirosa, né? E também, todas as vias de dentro de você agradecem. As vias bebárias, mijárias, é... Urinárias. Urinárias, tudo. Eu vou usar a minha carne, a minha não, a carne do boi, pra fazer, tá, gente? Essa carne, gente, custou R$32,00 e R$32,00, ou é mais? Isso. R$32,00, R$32,00. É, R$32,00, R$32,00, R$32,00. Gente, isso é a 100. A 100 que a gente pede o pedaço lá. Pra moer, né? Diz, ó, eu quero esse pedaço de carne. Aí, quando o cabra pega, né, certo que já terminou, aí você diz. Dá pra você moer, fazendo um favor? Muitos deles, às vezes, fiquem meio... Não gostam muito, né? Eles querem que pegue a carne que tá na vitrine, né? Não, não pego. Não pego de jeito nenhum. Ó, eu comprei um quilo. Por quê, gente? Porque é bastante gente. Gente, tá uma ventania tão grande, né, Ivoneita? Ah, eu até pensei que fosse chover. E a Cláudia tá escondida dentro da casa. Você acredita? A morte. Vocês sabem por que eu saí aqui rapidinho pra ir olhar? Porque eu achei que a porta tinha aberto, né? Jorge foi ali na feirinha. Comprar ali uma banana, né? Uma mexerica. O que der pra comprar. E, gente, eu digo, ele deixou a porta aberta. E o vento abriu. É nada. É uma ventania que vocês nem imaginam como é que tá, viu? Deu um ventinho, a Cláudia se esconde, né? É. Quando dá um vento, gente, ela se esconde, a bichinha. É vento e chuva, né? Tô começando aqui os temperos, gente. Pra minha... Pra nossa comida. O que será? O que você acha que eu vou fazer? Deixe aí nos comentários. Será uma macarronada? Será uma lasanha? O que será que os meus convidados de hoje vão comer? Ó, mas nem pra tá pulando os vídeos, não, viu? Pra tá arrastando o dedinho, passando o dedinho pra ver o que é não. E até o final, pessoal. Por favor, não faça isso comigo não. Pra nos ajudar. E aí, pessoal? Vocês já imaginam o que é que eu vou fazer? Continue aí pensando. Pensando. E deixando o like enquanto isso. Mas que o like aí pra cima. Eu tô precisando, gente, que vocês deixem like. Vocês botam esses vídeos pra correr aí. Compartilhar. Isso, gente. Isso. Compartilhar, né, Ivonelli? Com certeza. Mas menino, que é isso. Deixa eu logo me secar, em nome de Jesus. Eu faço assim, com a carne moída. Eu digo assim, sabe? Eu não coloco gordura. Toda vez eu falo, sabe por quê, gente? Cada vídeo é um vídeo, né? Ó, e agora eu vou ligar esse fogo aqui atrás. Eu vou pôr a carne moída lá. Vou trocar. E aqui... Fio de azeite? É. Eu vou colocar um fio de azeite. Pra que eu frique aqui uns temperinhos. Pra fazer, refogar o nosso frango. Eu só preciso de outra colher. Gente, vocês sabem que eu preciso de mais colher de pau? Eu gosto tanto de colher de pau. E eu tô tão relaxada. Que é uma colher tão baratinha. É verdade. E a pessoa não compra. E tinha colher de pau? Que não tinha? Ah! Eu tenho isso aqui, menino. Você também é boa, né? Isso aqui que Marisa me deu. Eu gosto muito. Essa daqui foi... Lurdinha. Junto com esse. Aí logo no começo quebrou. Não, a gente... Usou bastante. Usou aí, quebrou o cabo. Aí nós tinha... E tinha. Nós tinha uns negocinho aqui, né? Improvisamos, né? Improvisamos. Botamos um cabo de madeira. Essa concha foi Célia do Rio de Janeiro. Célia de Sá. E eu me lembro, gente. Eu tô meia veinha, né? Mas ainda me lembro. Ó, agora eu vou pôr um pouco de cibola aqui. Tá chegando logo 6.0, né, Bisa? É. Logo, logo, né? Nós já estamos terminando o abril. Daqui um mês, Bisa. Hoje é 20... Né? Hoje é 23. Sim, menina. É mesmo. Hoje é dia 23. Ó, eu vou pôr aqui. Acrescentar aqui uns... Dois dentinhos de alho, né? Porque aqui tem um bocado. Um mês é seu nível. É, sim. Olha. Vou pôr aqui. Gente. Eu vou deixar esse tiquinho. Depois eu mostro pra vocês o que é que eu vou fazer. Que eu vou precisar de um tiquinho de alho. Vou pôr a cebola. Também vou deixar um tiquinho de cebola. Pra essa... Eita, mas foi muito pouco, Marinha. Pega mais um pouquinho. É. Vou deixar aqui numa vasilha só. Pra essa outra coisa que eu vou fazer. E já começou o cheiro por aqui, viu, gente? Muito bom. Tá cheirando muito bom. Agora aqui. Vou pôr um tomate. E uns pedacinhos de pimentão. Um pouco de coentro. O coentro também, eu pedi pro Jorge trazer um, mas... Eu vou usar esse aqui nas comidas de hoje, né? E o que ele trouxer, eu deixo aí pra semana. Vou abrir uma azeitona aqui, gente. Colocar ela aqui dentro. Eu vou usar essa azeitona toda. Na carne. E também aquela ali, aquela escurinha. Agora, ó. A água da azeitona e ainda caiu uma encherida. Eu vou cortar ela, gente. Ela tá... Ela é muito grande assim. Vou picar elas. Elas inteiras... É ruim pra esse prato que eu vou fazer. Não fica legal. Vou pôr um pouco aqui, ó. Botei um pouco da água. E vou pôr um pouco dessa azeitona. Também... Um pouco dessa. Essa azeitona é cheirosa, viu? Maravilhosa. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Que eu vou deixar um pouquinho, que eu vou fazer uma outra coisa. Eita, destruiu. Pronto. Um pouco aqui. E vamos deixar um pouquinho. Pra aquilo lá que eu vou fazer. Gente, aqui é o frango. Aquele peito de frango. Aquele frango daquele dia. Gente, que cheiro maravilhoso, hein? Tá um cheiro bom, tá? Nossa, muito bom. Vamos pôr um pouco aqui. E esse outro pouquinho, eu vou deixar pra outra coisa que eu vou fazer. O que será? Hum, hum... Tchã-tchã-tchã-tchã. Surpresa. Um pouquinho. E um pinguinho aqui. Coisinha pouquinha. Vou dar uma corzinha, né? É. Um pouco de... Cominho. Gente, o meu limão já foi lavado. Vocês até viram. E eu vou pôr um pouquinho aqui. Pra dar um saborzinho. É opcional. Olha que chique. Olha aí, tá vendo? Fica muito bom, né? Sim. Fica muito bom. Ficadinha de sal. Coisinha pouca nessa carne. No frango, não. Porque o frango eu cozinhei ele com sal. Então, aqui sal não. Isso aqui, quem acompanha a Bisa, sabe que é nos moscadas. Olha. Também na carne. É um sabor bem especial, né? Sim. Isso é bom pra saúde, gente. Muito bom. Aqui, gente, eu vou pôr no frango. Eu não tirei toda a água. Deixei um piquinho. Olha, gente. Isso aqui tá uma coisa de louco, viu? Tá mesmo. Eu não sou muito chegada em frango, mas tá um cheiro tão bom. Muito bom. Não tá, Vânia? Muito bom. Gente, essa carne, ela não precisa de mais nada. Eu digo assim, de ficar mais tempo. Porque nós temos o boi ralado, então rapidinho ele cozinha. Ele não é um pedaço de carne grande que vai dar trabalho. Então, esse aqui tá bom. E esse aqui, como ele já era cozido também, foi só mesmo pra pegar... O tempero, né? O tempero, certo? Então, agora eu vou preparar aquele outro negócio que eu disse que ia fazer. Vamos usar um fiozinho de óleo. Azeite. De azeite. Ô, Jesus! Se não faz confusão, não é a brisa, né? Agora eu vou usar essa colher, porque eu vou usar esse aqui, ó. Vamos pôr cebola e alho, um pouquinho. Vamos pôr esse pinguinho de tomate, esse piquinho de pimentão. Vamos pôr esse pouquinho de azeitona. A sobrinha, né? O que sobrou. Vou pôr o molho. A gente põe um pouquinho d'água, gente. Pra tirar o que tem dentro, né? Aproveitar tudo, né? Sim. Vou pôr esse pouquinho de coentro. Deixar esse molhinho bem gostosinho, né? Pouquinhozinho de noz moscada. Noz moscadas. Quero... Eu quero mandar um cheiro pra minha vizinha. Quer dizer, ela não é mais minha vizinha hoje. Ela está morando em Alagoas. A irmã Giuseppa. Um beijo, viu, minha linda? Eu fiquei muito feliz de saber que a irmã assiste meus vídeos. Fiquei bastante feliz. Aqui é com o milho, gente. Todos os nossos temperos são opcionais. A gente usa aquilo que a gente gosta. Que a gente tem costume de usar. Gente, eu resolvi pôr mais um pouquinho. Porque vai que eu preciso. Eu vou deixar todo. Aqui são dois molhos, gente. Caso eu não use todo, eu congelo. Com certeza. Certo? Eu congelo esse molho. O que sobrar, né? E depois a gente faz o macarrãozinho. Aí, Ivonete, faz o macarrão que... Que você teve umas pessoas que disseram... É, que pediram. Ah, manda aí, Ivonete, fazer o macarrão que eu quero ver como é. Eu faço sim. Aí, durante a semana você faz, né, Ivoninha? Faço sim. Não sei se eu já disse. Se eu já disse, eu digo de novo. Eu não vou pôr sal. Porque tem azeitona e esse molho, ele já tem potencial, né? Então, já deu pra ver. Porque esse vídeo vai ficar muito grande se eu deixar numa parte só, não é? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esse vídeo encerrando ele agora, né? Eu vou lá mostrar pra vocês de novo, no finalzinho, a carne, as coisas, como ficou. E eu e Cláudia, né, Cláudia? Vamos encerrar mandando um beijo para... Um beijo. Um beijo para todos vocês, viu, gente? E não percam o próximo vídeo que vocês vão ver meus convidados e vocês vão ver também o que eu fiz com aquela comida. Com aquelas duas misturas que tem ali, o que é que eu fiz, né? Não percam. Olha, gente, aqui é o molho. Ficou bem bonito e encorpado. Se eu não usar tudo, eu guardo. No próximo vídeo, vocês vão ver o que realmente eu vou fazer. E eu posso garantir a vocês que vai ser uma delícia. Não é porque eu vou fazer, não, tá bom? Um beijo. Não saia sem deixar um like. Você assistiu até aqui. Então, sapeca aí um like pra mim. A vocês que compartilham meu vídeo, eu só tenho a agradecer. A vocês que deixam o like. Gente, se não fosse vocês, o que seria, né? Se não fosse Deus, primeiramente, na nossa vida, o que seria de nós, né? E aí E aí E aí Obrigado.